Eu queria fazer um alerta aqui para quem está querendo comprar um carro Zalda. Porque o Edilson adquiriu um veículo ano de 2008 em uma agência de automóveis. Só que poucos dias depois, o carro apresentou problemas no motor e no ar-condicionado. Agora, será que um carro que já foi usado, será que ele ainda tem garantia? Bom, o Celso Russomano entrou em ação para tirar essa dúvida pessoalmente. Veja só. Vamos lá. Estamos na zona leste da cidade de São Paulo, para ser mais exato, em São Miguel Paulista. Pois é, aqui nós vamos falar hoje sobre garantia. Você sabe como funciona a garantia de um veículo usado? Quando você compra em uma agência de automóveis? Não? Pois é, nós vamos explicar para você que está nos assistindo como é que funciona. Olha, o Edilson está chegando aqui com esse Fox preto. Ele comprou esse Fox numa agência de automóveis e está reclamando de que a garantia não foi cumprida como foi prometido. Oi, Edilson, como vai? Tudo bem? Tudo bom. Dá para você descer do carro? Dá sim. O Edilson comprou esse Fox, deu como entrada um outro carro e começou a ter vários problemas. Aqui, você tem um pedido de venda da Sinal Verde Multimarcas, onde você comprou o carro, certo? Exato, eu comprei o carro lá. Aqui, atrás, nós temos um termo de garantia. Vou mostrar para vocês o termo de garantia. Diz o seguinte, olha. Apreisado cliente está automaticamente excluído da garantia dos veículos com mais de 10 anos de uso. Isso não existe. Todo veículo comprado, novo, usado, ele tem garantia. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece em nenhum artigo que o produto usado não tenha garantia. Ele diz o seguinte, que quem faz daquilo o seu negócio, você faz daquilo o seu negócio, compra e vende carro, mesmo que fosse na porta da sua casa, você teria que dar a garantia do produto que você está vendendo. Então, a garantia, ela é legal e independe de estar por escrito. É o que diz a lei. E ele diz aqui que a garantia é só a parcial do motor e câmbio. Isso também não existe. A garantia é total e restrita. Você tirou o carro da agência de automóveis e ele começou a dar problema? Começou. Que tipo de problema? Uma semana ele começou a grilar o motor. Eu entrei em contato com eles, eles falaram, ó, traz aqui para eles dar uma olhada. Como eu estava doente, eu não pude trazer. Um mês e meio depois, eu trouxe até aqui para eles arrumarem. Aí eu falei, ó, está grilando e o ar-condicionado, desde quando saiu, não está gelando. Não está gelando nada. E quando eu ligo, sai farinha, sai um monte de coisa do ar-condicionado. Você deixou o carro aí para arrumar. Quanto tempo o carro ficou? 32 dias. Bom, a lei estabelece o seguinte. Se em 30 dias o problema não for resolvido, está no artigo 18 do Código Defesa do Consumidor, você pode devolver o carro e pega o seu dinheiro de volta ou troca para outro carro. É seu direito. Isso está no artigo 18 do Código Defesa do Consumidor. Estamos perto da agência de automóveis. Vamos até lá para conversar com o pessoal. É aqui? É aqui. Quem é que você fala sempre? O Maurício. Quando eu não falo com o Maurício... Dá licença. Dá licença. Por favor, o Maurício. Ué, o pessoal já está saindo. Todo mundo se escondendo ali, ó. Todo mundo se escondendo. O Maurício pode ser o William. Pode ser o William ou o Ricardo. Um desses dois. Vamos ver quem é que nos atende aqui. Vamos conversar com o pessoal. Tudo bem, doutor? Muito prazer, Ricardo. Como é que você está, doutor? Tudo bem? Tudo bem? O que caso é que ela, Thiago? É um documento que não está conto? Não. É um Fox que perdeu o que de motor. O motor acabou. Só que a junta está vazando água. Comunicou a gente? Comunicou. Comunicou o Maurício. É, e inclusive tem as conversas do WhatsApp. Não, vamos resolver. Não tem problema, não. E o carro tem um problema com o ar condicionado que precisa ser solucionado. Não tem problema, não. O carro está chegando agora. Vamos mostrar para o pessoal da agência de automóveis quais são os problemas que o carro tem. Onde é que está vazando? No celular, gente. Liga o carro para ele acionar o ar. O ar não está gelando, né? Ele não está gelando. E quando liga, começa a sair uma série de fuligens. Sai fuligem preta de dentro do ar. Você sai na garantia, né? Você lembra que foi feito o serviço? Foi feito. Foi feito. Você falou que tinha feito o serviço, mas na verdade... Ficou bom no dia, não foi? Ele gelou só naquele dia. Por que você não voltou? Lembra quando eu liguei para você e perguntou? Não, você falou comigo, não. Então eu falei com outra pessoa no telefone. Ah, isso aí está pago o serviço já. É só levar e retificar. Ele está dizendo aqui que o serviço do ar condicionado está pago. É. E é só levar lá, está dentro da garantia, vai arrumar o ar condicionado, não tem problema nenhum. Ele vai verificar o problema do vazamento e vai resolver o problema do vazamento também. Vamos lá. É aqui embaixo de água. Porque quando eu peguei e saí daqui, ele continuou acendendo a luz do painel, do óleo. Eu tive que pagar do meu bolso, eu estou com a notinha até aí, paguei do meu bolso o sensor de temperatura que estava acendendo. Aí resolveu o problema. Quando o rapaz foi trocar o sensor de temperatura, ele falou, ó, antes de eu mexer eu vou avisar para você, está vazando água aqui. Eu falei, então é por isso que o nível da água está baixando. Se você ver agora, quase não tem água. Eu estou andando com galão dentro. Pega lá o galão para mostrar. Não, tudo bem, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, pode ficar em paz. Pode jogar o resolvência aqui. Bom, eu vou deixar o carro com você. Quanto tempo você quer para resolver o problema? Com tempo? É. Uma semana? É, uma semana está bom. Está bom? Combinado? Doutor, obrigado. Obrigado, viu? Prazer aí. Parabéns aí pela atitude de resolver o carro, tá? Não, pode ficar em paz. Por enquanto está bom assim? Por enquanto está bom, está bom. Depois nós voltamos para mostrar o que aconteceu, tá bom? Ok, está bom então. Por enquanto, estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. E a pergunta agora é, será que esse caso teve uma solução feliz? A gente vai acompanhar agora a reportagem do Carlos Cavalcante. E como a Patrulha do Consumidor não para, nós viemos até a Sinal Verde Multimarcas, aqui na Zona Leste de São Paulo, para sabermos como é que ficou a situação do nosso consumidor, o Edilson Aparecido da Silva, que já está, aliás, dentro do veículo. O carro está em ordem, está funcionando direitinho? Agora está gelando, você liga e já vem aquele ventinho gostoso no rosto da gente. Você estava preocupado com o motor, estava preocupado com o ar-condicionado, tudo certinho? Tudo certinho, principalmente com o ar-condicionado, né? Porque como eu tenho alguns problemas de saúde, o ar-condicionado estava acabando me fazendo mal, devido a algumas coisas que estavam saindo de dentro dele. Bom, você já está com documentação em mãos, né? Com os documentos em mãos. Era a sua preocupação de ter esses documentos e a Sinal Verde cumpriu aquilo que prometeu, aliás, até antes do período, né? Até antes do tempo que foi dado, né? Exatamente. Que documento você tem em mãos aqui, vamos ver? Eu tenho em mãos a ordem de serviço do veículo, né? Que foram feitos os reparos do veículo e tem uma nota fiscal do veículo também, né? Tá certo. Os documentos todos estão aqui na sua mão, do direitinho? Todos estão aqui. Tá certo. Vamos ver, dá uma olhada no capô do seu veículo, que era uma outra preocupação sua. Portanto, aí, o caso solucionado, resolvido. A empresa se comprometeu, solucionou. Tá tudo em ordem aqui também? Em ordem. Tá tudo em ordem. Entendeu? Eles arrumaram, realmente, eles arrumaram muito bem. Se não fosse a Patrônia do Consumidor, não teria conseguido. Tá certo. Bom, portanto aí, Celso, situação solucionada. Nota, sinal verde, cumpriu aquilo que prometeu. O Edilson, a partir de agora, satisfeito. Documentos em mão, nota fiscal, tudo direitinho. E vai poder curtir o seu automóvel. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Obrigado, Patrulha. É assim que eu gosto. Final feliz no nosso caso. Parabéns, Celso. Então, parabéns ao Ricardo, lá da agência de automóveis, né? Da Sinal Verde Multimarcas, que cumpriu a obrigação. Parabéns, eles foram rápidos e resolveram o problema. Que bom. É assim que tem que ser, né? Todo produto, seja novo, usado, tem garantia. Desde que seja vendido por aquele que faz daquilo o seu negócio, seja fornecedor. Esse é o recado para você que está nos assistindo.